Meus amigos e amigas brasileiros, quem fala é o comandante Robinson do canal Horte da Guerra. Eu venho aqui desejar para vocês um Feliz Natal, um excelente 2022, mas eu quero fazer um pedido especial no sentido da união de todos os brasileiros. Eu vejo muitas discussões, geralmente de cunho político, separando amigos de anos, de décadas, separando familiares, separando pais e filhos, separando e dividindo casais. Isso não pode acontecer de forma alguma. Todos nós temos o direito a ter uma concepção de mundo segundo as nossas experiências e a nossa consciência. Mas é muito triste ver essas concepções, que ninguém é dono da verdade, ninguém tem o monopólio de todo o conhecimento do mundo para discernir quais são os melhores caminhos. É muito triste ver essas concepções de mundo dividindo as pessoas. Então eu peço para vocês que deem a si mesmos e aos seus amigos, seus familiares, um grande presente nesse Natal, que é a tolerância, a compreensão, a aceitação e principalmente uma grande convivência. Todos nós somos brasileiros, falamos a mesma língua, vivemos sob o mesmo céu. As diferenças, as nossas diferenças do Epoque ao Chuí são mínimas. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com os versos da canção Bandeiro do Divino, do Sensacional, do Fandins. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Muito obrigado por tudo nesse ano que passou. Tenha um feliz Natal e um excelente 2022. Um grande beijo, Brasil. Um grande beijo. 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 Um grande beijo.